Oi gente, tudo bom? Vamos então agora para o vídeo da Beardbox. Beardbox do mês de agosto, chegou junto com a Ipsy. Como vocês sabem, todos os meses eu tenho essas caixas por assinatura que eu mostro aqui pra vocês no canal. A Beardbox também custa 10 dólares por mês e é uma caixinha assim muito simpática que você recebe 5 produtos para testar. Se você nunca assistiu os meus vídeos de Beardbox, tem playlist aqui embaixo que eu vou deixar pra vocês no box de informação. Inclusive, se você gostar dessa caixinha e quiser assinar, tem o meu link direto aqui. É só você clicar pra você poder fazer a assinatura da sua Beardbox também, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que veio dentro dessa caixinha bonitinha esse mês. Vamos lá! A Beardbox é um pouquinho diferente da Ipsy, tá? Ela vem em caixinhas assim. Na verdade, ela foi a primeira caixa que surgiu assim que eu me lembro nos Estados Unidos. Aí logo depois veio a Ipsy, aí eu parei de assinar a Beardbox, comecei a assinar só a Ipsy, aí agora eu voltei a assinar a Beardbox. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos abrir. Quando a gente abre a caixinha, tem aqui, então, a relação de todos os produtos que estarão aqui dentro. Eu sempre coloco no blog essa relação de todos os produtos, tanto da Beardbox quanto a Ipsy. Você consegue ver lá no meu blog, donaconsumista.com, ou vídeo. E também a relação dos produtos que eu recebi, tá? Então acessa meu blog se você quiser mais detalhes das coisas que venham aqui dentro. Então tá, gente. Chega de falar, Vanessa. Aqui está uma cartinha bem bonitinha. E aqui a descrição dos produtos que eu recebi com os preços, tá? Vamos lá. Vou deixar aqui atrás. Vou pegando aleatoriamente. Primeiro produto. Primeiro produto que eu recebi é um produto chamado R Plus CO. É um shampoo, minha gente. Aqui está. Shampoo. Eu nunca ouvi falar dessa marca. E aqui está falando que é um shampoo clareador. Shampoo clarificante, na verdade. Então este é o produto. Aqui. Primeiro produto que eu recebi. Vamos para o próximo. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Eles mandaram aí nesse mês. Um e-mail que era para a gente escolher. Tinham três opções. Era para a gente pegar uma das opções que a gente queria receber na nossa caixa. E a opção que eu escolhi. Eu até vou mostrar para vocês porque eu já sabia que ia vir. É esse óleo aqui de cabelo. Porque você sabe que eu estou numa fase de cabelo. Que tem que resolver o problema do meu cabelo. Meu cabelo não tem jeito de estar muito seco por causa da tintura. Eu não sei mais o que fazer com o meu cabelo, gente. Meu cabelo é muito fino. E esses tratamentos malucos e essas coisas não funcionam para mim. Eu acho que eu precisava ir no cabeleireiro, no especialista. Se você está me assistindo aí, tem uma solução profissional. Porque essas coisas caseiras não dá para mim. Porque eu não tenho habilidade para fazer. Eu preciso de uma coisa profissional. Gente, eu já falei para vocês. Eu não tenho habilidade para fazer nada dessas coisas. Então eu precisava de uma coisa profissional. Me indiquem aí um produto power. Para eu falar para o cabeleireiro passar no meu cabelo. Por favor, pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou adorar a sugestão de vocês. Vocês sempre me sugerem coisas fantásticas. Então eu vou mostrar para vocês isso daqui. Aqui está. Esse óleo de cabelo que eu pedi. Então era... Que a gente podia escolher. Eu nunca ouvi falar dessa marca. Mas isso que eu gosto da Berti Box. Eles mandam coisas que a gente nunca ouviu falar. E aí depois de um tempo. A coisa bomba no mercado. Ó. Tá? Então veio esse óleo de cabelo. É... Vou testar para ver se funciona. Se dá um... Vamos testar agora? Vamos testar! Você pode falar? Gostei! O cheiro é bom. Tem um cheiro muito bom. Eu achei que até que deu uma sentada aqui. Eu não tenho muito cabelo como dá para vocês perceberem. É uma frustração isso na minha vida. Mas não tem problema, né? Em compensação a gente tem outras belezas. Então a gente tem que se contentar com aquilo que a gente tem. Vamos para o próximo produto. O próximo produto que eu vou pegar agora... É esse daqui. Mask. Enzyme Peel Mask. Esta é a marca. Também nunca ouvi falar dessa marca aqui. Mas não tem problema. A gente vai testar. E depois eu falo para vocês. Eu vou deixar a descrição lá no blog, tá? De todas as coisas. Se você ficou interessado em alguma coisa, lá no blog tem. Eu posso deixar aqui embaixo também, se vocês quiserem. Vocês me cobrem, gente. Porque às vezes a gente esquece que a pessoa vai ficando velha. Vai ficando caduca das ideias. Vamos para o próximo produto? O próximo produto que eu vou pegar para vocês agora... É esse batonzinho da Estila. Você já testou? Olha só. É tipo um lip stain da Estila. Eu já usei esses batonzinhos. Eu gosto. Só que eles secam bem secado, tá? Na boca. Essa cor que eles me mandaram, a patina, é a cor mais popular da marca. Eu adoro. Eles chamam Stay All Day Liquid Lipsticks, tá? São batons líquidos. São super famosos aqui nos Estados Unidos. Se você ainda não conhece, você precisa testar os batons da marca Estila, tá? E a cor chama Patina. Vai ter a descrição lá no blog. Eu vou passar para vocês verem. Vamos lá. Tchau. 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 Gente, eu adoro esse batonzinho. Eu já tinha usado antes, mas eu nunca comprei. Eu já tinha testado antes, né? Ó, a cor é super bonita. E ele vai secar, ele vai ficar mate, tá? Às vezes ele fica meio desconfortável, mas eu vou testar mais uma vez. Vou dar mais uma chance para vocês, Tila. Mas eu adorei, porque eu adoro essa cor de batom. É uma das minhas preferidas. Vamos ver o próximo produto. O próximo produto que eu vou pegar para vocês... Este produto aqui. Que eu já tinha visto que ele estava quebrado. Olha como ele veio, gente. Coitado. Tá vendo? Está todo esfarelado. Por isso não vamos poder testar. Isto daqui era para ser o quê? Manacadar. A sombra. Era para ser uma sombra, mas esta está esmigalhada. Dá para ver? Esmigalhou. Tá? Então não tenho como abrir isso daqui. Eu vou ligar. Eu vou, na verdade, mandar um e-mail para eles dizer... Com a foto, dizer que a minha sombra veio esmigalhada. Amigalhada. Vamos ver se eles vão me mandar um produto extra na próxima caixa. Aí eu conto para vocês. Último produto que eu vou mostrar para vocês agora. O último produto é este daqui. Que é o quê? Ah! Isto daqui é um Oblivion. Este é o condicionador do shampoo. Olha que legal. Então vem um shampoo e um condicionador. Achei mara. Gostei da ideia de mandarem o shampoo e... O condicionador. Eu vou super testar. Porque eu já falei, já repeti. Já 500 mil vezes que eu estou na minha fase do meu cabelo ruim. Tentar resolver isso aqui. Então tá. Vamos recapitular. A gente recebeu este mês um shampoo e um condicionador desta marca R Plus CO. A gente recebeu este óleo de cabelo da marca Beauty Protector. Esse batom estila cor patina que eu adorei. Hum! E a sombra esmigalhada da marca Manacadar. Esses então foram os produtos que vieram dentro da minha Beauty Box. Eu quero saber se você assina quais os produtos que vieram dentro da sua Beauty Box. Pode deixar o comentário de vocês aqui embaixo também se vocês tiverem qualquer dúvida. E me siga nas minhas redes sociais para vocês poderem participar dessa nossa comunidade também, tá? Se você está chegando agora no meu canal, se inscreva no meu canal para você acompanhar mais vídeos como esses todos os meses, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo então, aqui na semana. Sempre dois vídeos por semana, sete e meia da noite. E especiais aos domingos. Beijo! Tchau! Tchau!